Ae, comédia! Ae, comédia! Pega pro lado! Pega pro lado! Jaleberra, DJML Já não sabe, chefe É nóis que sabe trabalhar, o filho da tia Onda Vamos falar aqui na minha rua Vocês nunca me viu Acende a Bomba Vivendo sem limite Nossa vida parece um filme Acompanha Mano isso não é brincadeira Nós nunca fala besteira E a de segunda-feira Ela me pede madeira Me trata todas ferriqueiras Chama aquelas mais ligeiras Patropa a noite inteira Quer me fazer de cadeira Disse que foi sorte Nós mirou no pote Pega esse malote Põe dentro do copo Sua bunda é o norte Adoro te ver no chão Não há nave esporte Você vai perder a noção Eles tentam mas nem me ofende Ofende descer Elas tenta só de good fans Abusada na linha de frente O que eu faço Pra entrar na sua mente Eu faço ela descer Não deixa vai morrer No jogo do prazer Só tem eu e você É a onda Movimentando vai só cavalona Marquinha de fita Pra combinar com essa bunda grandona Falou pro ter exercício É isso que tu quer então toma Então vai menino Mostra que tu é abusar A bunda bonita parece um tambor de 100 Eu adoro essa vida A onda não gasta porque nós temos Ela vai de tapa na rama Eu confesso prefiro as cavalas Fudendo a onda da bala Tropa da corona assenta mancada Desce por da ronda Me chama de puta Não se espanta não Que só tem vagabundo Fazendo dinheiro Hoje eu nem me preocupo Sei que te incomoda Essa vida de luz A onda Movimentando vai só cavalona Marquinha de fita Pra combinar com essa bunda grandona Falou pro ter exercício É isso que tu quer então toma Então vai menino Mostra que tu é abusadona Que nós tá pra cima e me chama Tem tudo e arte ela me ama No pescoço temos várias gama Finalidade não é a fama